A Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, Juizado Volante Ambiental e o Sejusca Ambiental realizaram com a participação do Governo do Estado, Ministério Público e interessados uma audiência de conciliação com o objetivo de avançar na busca de soluções para a questão que envolve a preservação e recuperação das baías de Chacororé e Ciamariana e o uso adequado e sustentável dos recursos hídricos e naturais. Durante a audiência, alguns pontos foram pactuados entre o Ministério Público e o Governo do Estado. A limpeza de entradas bocas dos corixos que abastecem as baías até dezembro deste ano. Finalização do estudo de levantamento plane-altimétrico dos corixos Chacororé e Manuel Domingos no prazo de 15 dias e dos corixos Uva e Caiçara em 30 dias. Realizar e apresentar em 90 dias o diagnóstico sobre vazão dos rios Cupim e Água Branca, bem como os impactos ambientais sofridos por ocupações e degradações. Apresentar em 90 dias o termo de referência para estudos sobre as barragens do Corixo do Mato e do Corixo Tarumã. Nova audiência de conciliação agendada para 27 de outubro, que discutirá a outorga de novas PCHs e o reservatório do Manso e outros pontos não abordados. Ao final, tanto o Ministério Público quanto o Governo do Estado saíram satisfeitos com os avanços possíveis obtidos nesta primeira audiência. A composição, a conciliação é sempre o melhor resultado que a gente pode alcançar dentro de uma demanda, seja ela extrajudicial ou judicial. Então, eu saio satisfeita porque não é uma situação de fácil resolução, é uma situação bastante complexa que envolve uma série de degradações, de ações diferenciadas, de planejamento, e que nós temos que ter todo um cuidado para fazer essa abordagem. Acredito que nós evoluímos muito nessa audiência. É sempre importante você verar que o objetivo do Governo do Estado é o mesmo objetivo do Ministério Público, que é a conservação dos recursos naturais. Às vezes, a gente encontra divergências em como realizar, mas o objetivo é comum. E hoje, nós evoluímos muito em como realizar essas ações que têm como beneficiar o meio ambiente e a sociedade mato-grossense. Isso é uma busca, inclusive, do judiciário, que tem cada vez mais reforçado essa importância das partes mesmo construírem as suas decisões. A gente não está impondo nenhuma medida, mas está propiciando que eles encontrem um melhor caminho. Então, eu fico satisfeita com essa oportunidade de hoje. Como eu mencionei, são muitos pontos e complexos. Ainda há questões a serem tratadas na próxima sessão, que acontecerá agora no final de outubro. E eu sigo confiante de que a gente consiga, de fato, um acordo em todas as pedidas da inicial, e se não em todos, que a gente consiga avançar em grande parte deles de forma consensuada. E aí 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 E aí